Traficantes de Anápolis confrontaram com a PM, mas quem saiu ganhando foram os policiais, mais uma vez. Alexandre, por favor, você escolhe a musiquinha que você quiser, neste exato momento, porque é confronto. Pode colocar aí, já vai direto pra Débora, hein? Hoje é pra dançar? Tenso, gente. Isso é ritmo de forró, né? Olha, hoje é só do confronto. Agora eu tô com a equipe da CPE. Foi um confronto até muito tenso antes de terminar desse jeito, porque esse criminoso, na hora da fuga, Silvia, ele realmente pulou vários muros de casas, se cortou até nos arames, e aí ele fez quase praticamente uma família refém. Quer dizer, entrou, a família tava ali cozinhando, assustada. Quem vai me contar os detalhes é o Tenente Vilmar. Boa noite, Tenente. Obrigada por ter vindo. Boa noite. É, em que bairro que isso aconteceu? De que forma vocês receberam a denúncia pra chegar até esse rapaz? Ele tava com um quilo de droga, né? É, na verdade foi no bairro Filóstro Machado. A equipe de CPE estava em patrulhamento por aquele local, deparou com esse elemento. Ele, ao perceber a aproximação da viatura, tentou evadir fuga pulando vários muros naquela quadra. A equipe desembarcou, foi ao encalço dele e durante as diligências, nas varreduras, nas residências, uma pessoa de uma residência disse que aquele cidadão estaria dentro da sua residência, portando arma de fogo, sangrando, mantendo os familiares sob grave ameaça. Foi avisado a equipe de CPE, a equipe fez o adentramento, conseguiu visualizá-lo, tentou por várias vezes que ele se entregasse, verbalizou com ele para que ele se entregasse. Ele preferiu correr para os fundos do imóvel, efetou vários disparos de arma de fogo contra a equipe de CPE, sendo necessário o revite àquela atual injusta agressão. Agora a gente vê imagens aí do garoto com essa toca ninja, ostentando arma, esse jeitinho malandro. Ele era do crime já, ele já ostentava isso também em redes sociais? Exatamente, é um indivíduo de alta peruclosidade, faccionado, e essa demonstração aí é uma demonstração de força, de ostentação, né? Um camarada bastante perigoso. Infelizmente, assim, vocês não têm essa intenção de acabar com a vida. A gente pode ver, a jovem teria um outro caminho, se fosse trabalhar, se fosse sair do mundo do crime. Mas, infelizmente, por conta da droga, eles acabam escolhendo esse risco de não saber se volta. Um quilo de droga ele estava. Tem informações dessa droga para onde seria? Se ele era um traficante ou só estava repassando? Na verdade, traficante também. Ele já tem, apesar de ter 18 anos de idade, já tem passagem por roubo, receptação, tráfico e uso de drogas, tem passagem por posse e porte ilegal de arma de fogo. Além, ele estava sendo investigado por três homicídios praticados naquela região. Na verdade, a gente chega para... A nossa intenção é efetuar a prisão desses elementos. Mas ele fez a escolha de confrontar com a nossa equipe, não tendo outras alternativas a não ser o revide. Pois é, 18 anos. Olha a cara do menino, como o tenente falou, né? Ele, olha, ainda mais investigado por três homicídios. Até tão jovem que a gente fica assim, será que ele estava ali só aguardando? Começando, não. Ele já estava aí no tráfico há muito tempo, Silvia. Infelizmente, perde a vida, mas é porque tem aquela escolha. Se rende e perdeu, cumpre a pena e se ressocializa. Mas, infelizmente, no sistema, ultimamente, essa juventude não está tendo nada a perder. Não mesmo. Tenente, muito obrigada por ter saído de Anápolis para nos conceder essa entrevista. Que Deus abençoe sempre vocês e Deus proteja também a todos. Deus abençoe sempre vocês e Deus abençoe sempre vocês.